Senhor Santo Jordi, Santo Padroeiro, Cavaleiro sem medo, protege-nos sempre do crime da guerra civil. Liberta-nos dos nossos pecados de avareza e inveja, do dragão, da ira e do ódio entre irmãos, de qualquer outro mal. Ajuda-nos a merecer a paz e salva a fala dos catalães. Amém. Perdi-se sempre a estampilha. Não me lembro do ano nem do dia.